Tem um detalhe que eu estava lembrando aqui Gil, André e Daniel, que a proteção ela tem que se dar por camadas, né? E a soja vai colocando camadas de folha e se eu represo ali a aplicação do fungicida e aumento o intervalo, eu vou ficar com parte dessa camada desprotegida, porque não há muito milagre na tecnologia de aplicação que faz jogar produto no bacheiro. Então, e a doença no geral, ela começa pelas necrotróficas com certeza de baixo para cima, né? Então a Cercospra foi um caminho aí que foi propiciado por esse intervalo maior, enfim, deixou o cobertor curto na aplicação. E essas conversas que a gente faz ali com os produtores e também nas cooperativas, muitos deles relatam que essa tomada de decisão roubou até 20 sacos, né? Em algumas situações mais extremas. Então realmente vale a pena o produtor fazer essa proteção aí antecipada.